Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa primeira aula de geografia, olhando essa imagem maravilhosa do planeta Terra, né? Porque nós estamos estudando tudo sobre a Terra. Muito bem, prosseguindo então, relembrando, né? Vamos lembrar aí, nós estudamos a diferença entre o clima e o tempo, né? Então, o tempo trata-se de um estado geral da atmosfera em um dado momento e o clima é o comportamento da atmosfera durante um período longo de observação, tá? Então, o tempo ele pode variar, pode estar chovendo agora e depois mais tarde fazer um calor ou amanhecer um sol e depois chover, né? Então, ele se modifica, ele se altera constantemente, ele é imprevisível. Já o clima, não. O clima, ele é instituído, tá? Então, depois de longas observações, depois de 30 anos observando as mudanças do tempo, né? Os meteorologistas definiram um clima para dadas regiões, certo? Então, eles verificaram que se uma região durante esse período de 30 anos fez mais calor, eles definiram um comum local calor e assim por diante, tá? Nós também já estudamos as zonas climáticas, tá? Nessa imagem, a gente pode relembrar da posição da Terra em relação ao Sol, né? Onde a zona polar ali de cima, né? Deixa eu marcar aqui pra vocês, né? E a zona polar glacial Antártica, elas não recebem tanta incidência solar, pois estão mais afastadas, certo? Da luz solar. Enquanto a zona tropical, ele recebe a maior incidência solar por se encontrar no centro da Terra. E as zonas temperadas do Norte e as zonas temperadas do Sul são mais ou menos, muito bem? Vamos olhar de novo lá a imagem pra gente conseguir lembrar, né? Então, aqui a gente consegue ver os raios solares que eles chegam com maior intensidade no centro do que nos polos, tá? Então, nós já estudamos isso. Nós estudamos também os climas brasileiros. E aí, eu coloquei pra vocês um mapa mental e um esqueminha. Não vou agora citar um por um, porque senão a nossa aula de introdução vai ficar imensa. Mas vocês podem estar relembrando, lendo novamente na apostila. ou melhor ainda, jogar no QR Code de vocês, que tem na apostila, tá? Se vocês quiserem, eu coloco de novo a página aqui embaixo, que tem um jogo divertidíssimo sobre qual é o clima do Brasil. E nele, você consegue estudar esses climas, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a lembrar tudo de novo. Beijos! Tchau, tchau!